Boa noite, netinhos da vovó Meu CCMR. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já colocaram seu pijaminha bem confortável? Já está na sua poltrona favorita? Ou deitadinho na sua caminha com a sua coberta, preparando-se para relaxar com a vovó News CCMR? Então, tá? Já escovou o dentinho? Tá bom. Também já tomou seu suco de maracujá ou chá de erva-citreira? Tanto fresquinho ou morninho para você poder relaxar bem. Toda ansiedade, toda tristeza, todo temor, Toda preocupação agora vai sair do seu corpo porque a vovó News vai fazer com que você relaxe. Mas antes, tem um sininho aí do lado. Acione ele para você receber todas as notificações da vovó News CCMR. Assim, o YouTube vai te avisar quando tem um vídeo fresquinho saindo do forno para você. Você faz isso por mim? Não esqueça, acione seu sininho. Porque assim você fica com o sininho atualizado para as notificações. Também deixe comentários para ajudar no encaixamento. Pode ser coraçãozinho. Tuque, 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 tuque. Carinha feliz. E também, qualifique esse vídeo no final. Deixe seu like, 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 like. Assim eu saberei se você gostou do vídeo. Hoje o vídeo será... Eu vou estar mexendo nesse caderno que eu anotei o nome dos inscritos. Teve um vídeo aí, um ou dois para trás. Eu pedi para vocês deixarem quem anotasse, comentasse no vídeo. Quem comentasse no vídeo, a vovó estaria anotando para sussurrar seu nome. Bom, nós somos 42 mil inscritos. 42.371k inscritos. Muito, muito, muito obrigado. Logo, logo vamos bater 60k no mês de maio. Como presente de aniversário da vovó Neuza. E aí, eu vou pedir para o meu netinho fazer um jeito de eu poder fazer uma live para vocês. Arrumar para mim, tá bom? A vovó é preguiçosa, acomodada. Não mexe nas coisas da internet, senão eu estaria fazendo tudo bonito para vocês. Vídeos profissionais editados. Sabendo mexer, colocar meus microfones aqui no meu celular. Caminhos da Chuva, a Carmen já me mandou todas as direções de orientação para fazer. Preciso que a minha filha arruma tempo. Eu vou arrumar um técnico a quem era essa turma para vir fazer isso para mim. Preciso arrumar isso. Mas eu vou fazer. Espero que esse microfone que eu estou usando, um vídeo caseirinho. Que é o meu primeiro microfone de labela. Ele tem um som maravilhoso. Então, eu costumo usar ele. Eu adaptei aqui no meu celular. Então, é com ele que eu trabalho. Tenho certeza. Muitos são dois, três que reclamam. A maior parte nunca falou nada. Se o som no chip é bom, vocês me avisem. Então, esse vídeo é caseirinho, tá? Eu vou estar sussurrando nomes de quem comentou no vídeo passado, no vídeo anterior. Não lembro. Eu anotei bastante. Então, eu peço para vocês terem paciência. Se seu nome não está aqui, é porque você não comentou. Ou porque a vovó esqueceu de anotar. Peço perdão. Então, comentem nesse vídeo. Para que no próximo sussurro desse vídeo da coelhinha aqui. de sussurrar nomes de inscritos, eu possa estar escrevendo o seu nome, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar. Arroba Dutra 1. Arroba Dutra 1. Arroba Gabi Gabi F 841 Eu pedi para vocês deixarem o nome escrito por extenso. Quem não escreveu, eu estou falando como é Que aparece aqui, para mim, da plataforma. Arroba Gabi 841 Arroba Narus W 2173 Arroba Narus W 2173 Arroba Rodrigo Vitale Arroba Rodrigo Vitale Arroba Rodrigo Vitale Rodrigo Vitale Ele escreveu o nome por extenso. Rodrigo Vitale Arroba Arroba Agatha Morela 730 Arroba Agatha Morela 730 Arroba Julia Christopher Julia Christopher Julia Christopher Ela vai fazer aniversário 14 de maio. Aguarde. Em maio nós vamos estar comemorando aniversário todos juntos no mês de maio, tá bom? Julia Christopher Arroba Ana Underline Lícia Arroba Underline Ana Underline Lícia Sempre comenta no meu. Todos os vídeos da vovó, muito obrigado. Arroba Ana Underline Lícia Ela Se eu não me engano tem uma foto no perfil de um cachorro lindo. Arroba Diana Xavier 1303 Arroba Diana Xavier 1303 Hoje o vídeo é só de sussurro da gente Então Arroba Iris Calda 995 Arroba Iris Calda 995 Arroba Design Pink Art S.M.R. Arroba Design Pink Art S.M.R. Arroba Maria Eduarda Arroba Maria Eduarda Alroba 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 Elizabeth Maria Alroba Alroba Maria Muito obrigado. Você sempre está comentando nos meus vídeos. Como também a Design Pink Art A S.M.R. Sempre comenta nos meus vídeos. Maria Eduarda também. Alroba Edibilu 7 Alroba Edibilu 7 Arroba Arroba Renata Tejada Renata Tejada Ele é um dos membros do canal Arroba Renata Tejada Como a Maria Eduarda E a Zayping e a Art Também as minhas são membros do canal E comentário Faz sempre comentários Arroba Renata Tejada Arroba Ketny Fernandes Outra membro que sempre comenta Arroba Ketny Fernandes Ketny Fernandes Arroba Dudinha 8728 8728 Arroba Nicole Gonçalves 303 Nicole Gonçalves 303 Arroba Alma Evoluída Arroba Alma Evoluída Arroba Hilary Martins 7967 Arroba Hilary Martins 7967 Todos tem arroba Eu acho que foi verdade Por arroba Só se o nome for complicado Aqui aí eu coloco Esse precisa Arroba GabF GabF 841 Arroba GabF 841 Rafaela Guilhermino de Olive Rafaela Guilhermino de Olive Vanessa Duarda 2354 Vanessa Duarda 2354 Ilha Ilha Ozevedo 8299 Ilha Ilha Azevedo 8299 Arthur G. Santos Arthur G. Santos Arthur G. Santos SR7VK901G SR7VK901G Arroba User Underline SR7VK901G Luana Duarte 72221 Luana Duarte 72221 Priscila Priscila Zayurbits arroba ulcer underline nv1kh4dj 1r underline arroba ulcer underline nv1kh4dj 1r arroba kit8275 kit8275 esse sempre comenta nos meus vídeos muito obrigado Nicolas Palma Nicolas Palma Nicolas Palma essa também sempre comenta nos meus vídeos Cereja SMR Cereja SMR Cereja vou pôr uma cerejinha Cereja SMR Cereja SMR Outra que sempre comenta pedrina SMR pedrina SMR sonho alto SMR também sempre comenta sonho alto SMR Outra que combina que comenta é a Inês que tem um canal de SMR Inês SMR Inês SMR um beijo querida Priscila 2360 Priscila 2360 TIE TIE TIMIDU 3135 TIMIDU 3835 TIMIDU 3835 TLEDSON LAMONIER 8660 TLEDSON LAMONIER 8660 LAMONIER 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 Vira a folha agora LAMONIER ASMR Dark Burple sempre comenta ASMR Dark Burple ASMR Dark Burple Muito obrigado Caminhos da chuva sempre comenta Caminhos da chuva Cris Ribeiro 2918 sempre comenta Cris Ribeiro 2918 DAMARIS COOPER 5282 DAMARIS COOPER 5282 Vanessa EDUARDA 2354 Vanessa EDUARDA 2354 Camille Alves 9802 Camille Alves 9802 E de canal Sempre comenta E de canal Lu SMR S&R Sempre comenta SMR Jonas Jardim Você me pediu Um vídeo Pro seu aniversário Do dia 11 de março O que vai fazer Vai completar 18 anos Parabéns Esse de março Sempre comenta Sabrina Alves 2483 23 Sabina Alves 2493 XV Soares É o Rolly Soares Ele sempre comenta Rolly Soares Vai M22 Vai M22 Deise Capucho Sempre comenta Também Deise Capucho Arroba Maxinegruf 6423 Arroba Maxinegruf 6423 Beijo Beijo Você de Portugal Tatai 7047 Tatai 7047 William Rodrigues Sempre comenta William Rodrigues Luisa 4292 Luisa 4292 David David Jumors David Jumors David Jumors Arroba Camille Alves 9802 Eu não sei Se eu já comentei Arroba Livia Vasconcelos Ela está grávida De 36 semanas Um beijo Del Que está na barriguinha Da mamãe Livia Livia Vasconcelos Vou fazer um vídeo sim Que você me pediu Tá bom Arroba Dur D-W-N-T 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 Arroba D-W-N-T De 11 Dar DẠt Don D-W-N-T Marroba Ai D-W-N-T Gabi Anse E-W-N-T D-W-N-T Tri Lívia Barroso 4520 Lívia Gabriela 7297 Lívia Gabriela 7297 Danideus 780 Danideus 780 Arroba daí Dainaroama7725 Arroba Dainaroama7725 Domingo, dia 5 de março Foi aniversário da fila dela Então eu vou sussurrar o nome da filinha Dainaroama7725 O nome da filinha dela Que fez 8 anos, dia 5 de março Helena Paiva Serafim Helena Paiva Serafim Parabéns, Helena Paiva Serafim Parabéns, Helena Paiva Serafim Luna Duarte 7221 Larissa Underline Larissa Underline Rafael Gomes 4664 Rafael Gomes 4664 Hilary Martins 7967 Hilary Martins 7967 Helena Soares 5418 Helena Soares 5418 Aiquel Aiquel Beijos pra Tiago Deussan Ele ainda fará aniversário em março 31 de março No mês de março Eu mando beijo novamente, tá bom? Aiquel Beijos pro Tiago Deussan Antecipado Ele fará aniversário agora no final do mês de março Aiquel Aiquel Ana Lívia Cardoso Fará também aniversário agora dia 25 de março Beijo Ana Lívia Cardoso Gabriela Salles 7848 Gabriela Salles 7848 Raimundinha Bezerra Raimundinha Bezerra O seu vídeo que você pediu eu anotei, tá bom? Aguarde Raimundinha Bezerra Fabiola Cristina 7004 Fabiola Cristina 7004 Carla Cristina 4115 Carla Cristina 4115 André Luiz Piva 4880 André Luiz Piva 4880 Todos vocês que pedem vídeo eu vou fazer devagar Gabriela Salles Gabriela Salles Sidney Souza 7304 Sidney Souza 7304 Natália Fernandes Natália Fernandes Laris 6451 Laris 6451 Rosa Falcão Passe 9562 Rosa Falcão Passe 4451 Cat, 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 cat Josiane Moraes, 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 Josiane Moraes Bruna Vanessa, Bruna Vanessa Lupinheiro, Lupinheiro Henrique Oliveira, Henrique Oliveira Nyander Lai Harsense Nyander Lai Harsense Alana Carmo, Alana Carmo Tatiana Zen, Tatiana Zen Gabriel Bezerra, Gabriel Bezerra Marie, Marie, Marie Tainá Tamara, Tainá Tamara Alan Varia, Alan Varia, Alan Varia Tiago Valente, Tiago Valente, Tiago Valente Thaís Novaes, Thaís Novaes, Thaís Novaes Karina Bravin, Karina Bravin, Karina Bravin Luana Longo, Luana Longo, Luana Longo Daphne Kids, Daphne Kids, Daphne Kids Karina Gomes, Karina Gomes, Karina Gomes Amanda Rossi, Amanda Rossi, Amanda Rossi Jennifer Medeiros Jennifer Medeiros Gabi Brito Gabi Brito Alana Paula de Lunscheck Alana Paula de Lunscheck Luísa Carolina Luísa Carolina Renata Tejada Renata Tejada Luque 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 Saudade do meu escrito músico Cantor Luque 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 Ídalo Olívalo de Luka Ídalo Olívalo de Luka 997 Laís 997 Laís Arroba Laura Deliver Arroba Laura Deliver Arroba Emily Wesley 3416 Arroba Emily Wesley 3416 Arroba Julia Soares 5084 Arroba Julia Soares 5084 Arroba Gabi S.M.R Arroba Gabi S.M.R Arroba Giz Castro Giz Castro Arroba Lulu G.M.R Alô Arroba Juju G.M.R Deve ser Gamer Lulu Gamer Arroba Luísa Figueiredo S.M.R Arroba Luísa Figueiredo S.M.R Arroba Henrique Oliveira Beijo Beijo A todos vocês Espero que vocês tenham gostado Dos inscritos que aqui sussurrei Beijo especial Caminho da Chuva Carme Beleza Obrigado Obrigado netinhos e netinhos Que estão indo lá Segui ela No canal dela Muito obrigada Fufa Deus Agradece Também sigam Pedrina S.M.R Que é também Uma senhorinha Viúva Como eu Que lindinha Uma gracinha E a Canal da S.M.R Ness Já tem 7 mil inscritos Parabéns S.M.R Ness Dark Purple S.M.R S.M.R S.I.N.E Pink Art S.M.R Arroba Evoluída Look Um beijo Pra vocês Um beijo